Estamos de volta com o Vale Urgente para falar com o Padre Zanini. Padre Zanini, boa tarde. Fala para a gente da apreensão dessa arma aí na cidade de Lorena. Que tipo de arma foi e quem fez a apreensão, Padre? Boa tarde, Tony. Bem, Tony, a Polícia Civil e Militar fizeram uma apreensão de uma carabina em Chester com munições, carregadores. Mas um casal foi preso. O delegado doutor Nani Braga tem mais detalhes, Tony. Após investigações policiais, deliberamos por representar o mandado de busca ao excelentíssimo senhor juiz, no local dos fatos, na rua Tomás Alves Figueiredo 139, onde encontramos, como foi e confirmou as nossas informações, uma carabina em Chester, dois carregadores e munição de .40, certamente partes de uma pistola .40 PT-100. E nós, infelizmente, não conseguimos achar. São dois presos, um casal. A arma foi achada, inclusive, no quarto dele. E agora eles vão ser conduzidos à cadeia pública de aparecido, igual a tinha que estar, respectivamente, pelo sexo. Como que é conhecer essa bala? O ciclo de .40 é a Hall & Point. É uma munição restrita de uso policial e das forças armadas. Aquilo ali, claramente, de uso policial. Deve ter sido uma PT-100. Infelizmente, não conseguimos recuperar apenas os carregadores dessa arma. Contudo, pela numeração dos carregadores, nós chegaremos a que arma pertenceria os carregadores. E, graças a Deus, continuamos com o trabalho aí, juntamente com o Capitão Sérgio, nos apoiando bastante, o pessoal da Força Tática também, contando com a comorboração da população em relação ao de risco de denúncia. Bom, parabéns aí, doutor Hernani Braga. Doutor Hernani Braga, vem aqui para a câmera 1. Olha, doutor Hernani, parabéns aí pelo trabalho, viu? E sempre que tiver alguma novidade aí na cidade, estamos aqui para divulgar o que o senhor fizer aí e que a sua equipe fizer também. E parabéns pela união entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Para de Zanini, continua faltando água aí, não é? Continua, Tony. Olha, está faltando água no Jardim Primavela, Vila dos Comerciários, Portal das Palmeiras, Parque Mondesir, Bairro Industrial, Parque Tabatinga, Vila Epacaré, Bairro do Aterrado, Santa Terezinha, Olaria, Parte Alta, Secap, Parque das Rodovias, Tony Blaise. Tem que resolver esse problema, pelo amor de Deus, gente! Não adianta falar, ué, mas não tem jeito, por que não tem? A população sabe qual é o problema? Não sabe, né? Enquanto a gente não falar aqui, a nossa audiência aí na cidade de Lorena, se não falar nesse programa, Lorena não vai saber nunca o que aconteceu. Aprendam isso, lambões! Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Eu volto amanhã, se Deus quiser, cobrando a falta d'água de Lorena. Tchau!